Fala comigo, Colossais! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. É muito bom ter você aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Rubro Negra aqui, o canal Geração Colossal, beleza? Olha só, Colossais, hoje eu tenho uma notícia exclusiva, vindo diretamente de São Paulo. Um setorista, o cara que tem informações privilegiadas diretamente do São Paulo, trouxe notícias atualizadas sobre o Luan. Ele praticamente cravou que o São Paulo já tem um futuro definido para o volante, e eu vou trazer tudo isso aqui em imagens para você. Esse mesmo jornalista também falou da possibilidade de Mateuzinho no São Paulo e falou dessa troca maluca aí, né? que estão cogitando entre Luan e Mateuzinho. Você vai ver tudo isso ainda neste vídeo com exclusividade, mas antes eu tenho que te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se não for inscrito, e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcius. Fique à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso canal Geração Colossal. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, é claro, vamos para o vídeo. Bom, Colossal, nesses últimos dias, Luan está em evidência, está em alta aí no Esporte Clube Vitória. Tudo isso porque o Vitória tem interesse em ter o jogador para a próxima temporada, né? Não sei se por uma renovação de empréstimo ou uma negociação em definitivo pelo jogador. O Vitória já mostrou interesse e o São Paulo está disposto a negociar. E foi essas as notícias que foram veiculadas nas redes sociais. E também surgiu, eu trouxe aqui com exclusividade para vocês, até a informação de uma possível troca entre Mateuzinho e Luan Santos, uma troca sem cabimento. Isso aí foi invenção da torcida. Só que o repórter jornalista Alexander Vieira trouxe informações sobre Mateuzinho, tá? Sobre Mateuzinho e o interesse, o suposto interesse do São Paulo por ele. E falou também sobre essa troca maluca, tá? Eu vou trazer essa primeira parte dele falando sobre o interesse do São Paulo e Mateuzinho. Depois eu volto para comentar um pouco e vou te mostrar também logo em seguida o que é que ele falou das pretensões do São Paulo para Luan Santos. Para a próxima temporada. Já, já. Fica aqui comigo. Vamos lá ver o que ele falou de Mateuzinho e esse suposto interesse do São Paulo por ele. Beleza? Só continuando nessa toada, vou falar sobre o Mateuzinho também, né? Meio campista do Vitória, meia armador. Falar um pouquinho sobre a situação deles. É um nome que também muitos torcedores pedem. Foi outra informação também que eu trouxe com exclusividade, que o São Paulo iria buscar um meia armador no mercado. Além de um lateral esquerdo, foram essas três posições que eu trouxe. Um lateral esquerdo, um ponta esquerda que jogue, que seja dessa para jogar pelo meio, numa posição parecida que o Ferreirinha faz e também a chegada de um meia armador. E aí muitos perguntam, questionam e falam sobre a possibilidade de Mateuzinho do Vitória. E aí, neste momento, não tem absolutamente nada em relação ao São Paulo, mas é importante a gente trazer um contexto. Primeiro que o Mateuzinho é o principal jogador do Vitória e ele tem contrato até 2028. Ou seja, o São Paulo precisaria de uma liberação do Vitória para dar continuidade em qualquer tratativa. Primeiro, não daria somente para envolver o Luan. O Vitória tem, né? Quero a contratação do Luan em definitivo. E muitos pensam, pô, dá um valor ali e coloca o Luan. Por quê? Porque o Vitória entende que o jogador está bem valorizado e vai pedir uma boa grana. O Vitória está se estruturando financeiramente, sabe? Pode comprar aí o Luan, financeiramente está bem, sabe? Está conseguindo andar com as próprias pernas, não está precisando de safra nem nada do tipo. Então, o Vitória vai pedir uma grana interessante para a liberação do Mateuzinho. E aí, outras equipes também já estão de olho no jogador. O Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Flamengo. São equipes que fizeram contato recente para saber mais informações do jogador. E aí, a gente sabe, quando entra concorrência, quando entra, de fato, outras equipes com poderio financeiro para bancar a contratação, fica difícil para o São Paulo. Então, também é um nome que, mesmo muita gente gostando, também é um nome que também está no radar do São Paulo. Não teve conversas nem nada do tipo, mas é um nome muito difícil por conta dessa inflação do mercado. Muitas equipes querem, o Vitória também vai se aproveitar para conseguir o maior lucro possível nessa negociação. Então, a gente pode dizer que é bem difícil qualquer possibilidade, de fato, do Mateuzinho se tornar jogador de São Paulo na próxima temporada. Tá bom? Foi isso, Colossais. Aí, ele falando do suposto interesse do São Paulo. Na verdade, a maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro quer Mateuzinho. Só que, se eu fosse palpitar aqui, eu tiraria o São Paulo, descartaria. De todos esses times que foram vinculados a Mateuzinho, que tem interesse no jogador, o São Paulo é o que tem menos dinheiro, menos poder financeiro. Comparando ao Flamengo, ao Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Então, o São Paulo não tem esse dinheiro para investir no jogador. Então, eu acho que já pode descartar o São Paulo. E sobre essa troca aí, a gente sabe que é coisa mais especulativa de torcida. Não tem nem cabimento, não vou nem mais falar sobre isso. A não ser que venha uma notícia vinda diretamente do São Paulo, uma proposta sobre essa, uma proposta doida, né? Mas, falando sobre ele, Luan Santos, a gente já sabe que Vitória tem interesse. E esse mesmo jornalista aí, Alexander Vieira, trouxe com exclusividade a pretensão do São Paulo para este jogador, já pensando na próxima temporada. Vamos lá ver o que é que ele falou a respeito desse assunto. Tá bom? Falando agora sobre dois jogadores. Começar sobre o Luan. Luan vai voltar? O Luan é um cenário que está se pintando aí, né? Uma possibilidade do Vitória, de fato, querer comprar o atleta. É importante trazer que não tem opção de compra. O empréstimo do Luan não tem opção de compra. Então, para o Vitória comprar o Luan, vai ter que negociar com o São Paulo. O São Paulo quer esperar um pouco, porque tem esses nove jogos do Brasileirão que está tratando com o final. E quer também entender qual vai ser o time que ele vai ter. Porque até o fim da temporada, o São Paulo vai ter um discernimento, uma noção de, ó, Boadira está realmente bem valorizado. As propostas, as saudades estão chegando nesse patamar. Então, acho que a gente vai pintando aqui, a gente vai vender. Então, a gente meio que já tira o bobadilha do planejamento, porque ele será vendido. E o Luiz Gustavo vai aposentar? Então, beleza. Já perdi dois rolantes que hoje são meus titulares. Tá voltando o Pablo e o Alisson. Aí você vai olhar, pô, Lisieiro, tem o Marcos Antônio, tem o Sante, tal, tal, tal. Pô, Luan, cabe aqui? Pô, acho que, pô, quanto que é a proposta do Vitória? É X? Pô, não, tá tudo bem, vamos negociar o Luan com o Vitória. Ou se não, ó, não, esse dinheiro que o Vitória está proporcionando, está oferecendo, não é o suficiente. A gente acha que é melhor ter ele no elenco, a mais vontade de ter ele no elenco do que vender o atleta. Então, pede ele de volta, fala para o Vitória que a gente não quer. Então, o São Paulo vai esperar um pouquinho para ver como é que vai ficar esse cenário do seu meio campo, tá? O Vitória já sinalizou esse interesse. E o São Paulo quer esperar até o Campeonato Brasileiro, o término do Campeonato Brasileiro, para tomar a melhor decisão. Então, essa situação do Luan está mais ou menos nesse sentido. Foi isso, Colossais. Aí, ó, a revelação é essa. Ele falou que o São Paulo vai esperar até o final do campeonato para ver como é que vai se desenrolar a situação dos jogadores que vão permanecer lá ou não. O que não pode, a diretoria do Vitória, fazer uma loucura financeira por Luan. Qual é o valor da compra do jogador? Quanto tempo ele tem ainda de contrato com o São Paulo? Vamos avaliar aqui e tal. Três milhões? Vamos negociar aí um milhão e meio? Ah, cara, não pode gastar rios de dinheiro em um jogador que eu acho que o Vitória pode repor essa peça. Uma coisa é você vender Mateuzinho e investir em outro jogador, porque é muito mais difícil hoje encontrar um jogador que é meia de criação. Agora, volantes, o Vitória já se mostrou competente em contratar volantes. Até porque eu vou dizer, tem comparativos aqui, até próprios torcedores vêm comentar aqui nos vídeos, falando que Dudu é melhor que Luan, né? Só que Dudu tem uns problemas extra-campo, que prejudicou bastante a carreira dele aqui no Vitória. E tem outros jogadores também que podem voltar, Dionísio. Será que a gente pode fazer comparativos técnicos sobre esses jogadores? É, esse é o seu momento, então, de discutir sobre isso, tá? E eu quero saber o que você achou a respeito de tudo isso que foi falado sobre Luan Santos, sobre o interesse do São Paulo em Mateuzinho. Eu quero saber a sua opinião. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas é claro que vai continuar no seu espaço aqui embaixo, nos comentários. Inclusive, estou lendo todos os comentários agora, nesse exato momento, tá bom? O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até logo. Valeu, Colossais!